E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Vai matar ou vai morrer, entendeu? E não vai te deixar em coma, depois mando mais uma pra te acordar Pra você compreender, o sotaque é potência, essência, por isso mano, tô sem ferida Gostou da cor do cabelo? Não é a vermelha, é a preta, tá a cara preta, o que uma coisa que vai ver na sua vida Você não é o seguinte, a folha é rico e você aprende Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre Se não tá sempre, eu entendi tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, ideia é a sua prova de bala Essa parada, você vai ver já o chão, porque você foi snob E depois você conta para o Barreto, com o gosto do boot do Bob Você falou que você também é uma ideia, isso eu entendi aqui ó, meu camarada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia, mas só a ideia se seguida, você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar, pode crer, por isso que sendo homem teve O gosto do boot do Bob, gosto de caminhada, o mesmo tipo daquela que deram carteira Eu quero que eu não tirei a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob é a organização maior do Brasil, minha função é bagunça ela Eu quero trazer todos os girassóis, porque a flora esquerda, ela tá printurada no pulso É como se fosse meu último dia, é como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima, mas eu perdi nesse momento, vai ser minha primeira falha Rimo pra caralho, eu não pego atalho, sabe por que você vai parar no atolário? Dentro do cachorro tá o Barreto, você se matou, facilitou o meu trabalho Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci, mas pelo que eu vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci, mas pelo que eu vou morrer E a única certeza da minha vida, é que a causa da minha morte, não vai ser, já tá feio Eu, 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 o, eu, eu, euyal O keer ela, yeah Consome, igual geral ali embaixo, também se acredita o seu nome Porque é moleque bom, que a vida domina, mas não dá pra eu gritar o seu nome Enquanto sou eu que tu fazendo a rima Então não grite, deixa pra eles gritar E quando ele espitar, cê abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro de novo, rimado sorteio Ninguém está bem na prima Você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo Enquanto cê tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo? Demorando a moral, pode ser o prejuízo, o que pode ser o juízo que não E é com isso, é com isso que eu me importo Eu posso tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio, o que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu beijo Vem pra batalha toda semana, cala a boca, você é um fodido Se o clipe tá aqui toda semana, certeza que ele vem escondido Você tá ligado, mano, verso incendeia Eu ganhei fama, eu ganhei grana Fui o único que não controlou a aldeia Eu falo o bebo toda semana e tô na plateia E bolinha todo mundo Eu soube, cês eu vi Rima no mano, é filho de rim Na sua cabeça, trem, trem Então vai pra plateia, eu fiz a rima, vai gritar pra mim Rô, 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 rô Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, cê não foi inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa que é a parada, cê perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Sem meu passado, não tem nada no presente Cê podia ser futuro, se não tivesse o Prado na frente Você vai passar pra cá, porque o seu futuro é pra trás Porque você solta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Lela na parada, então fuma ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que se achar bonito é feio, na onde eu moro O que reluz, o que reluz, cê vai ficar num zon Espera, a dele é minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de jabontagem do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalha de sangue é pra quem é avassalador Cê vai virar no zon, eu vim pra tocar o terror Você é o girassol, minha rima é o trator A sua rima é o dedo E eu tô calmo, então matei a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Você não vai me enterrar em sete palmas Eu vou falar que agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar Cê tá ligado, eu vou te amassar E eu não preciso abaixar, meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derro com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Eu vou te bater e com certeza não tem como cê passar Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho três furão Eu tô sempre em vão Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Pra ligar do meu parceiro E quando cê rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que o meu mano que se regressa Tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei, tá ligado no meu espaço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Depois de na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá E não vai ter como que eu vou te batendo em você Tá vendo que o cara não tá passando seu carnal Até porque rima no voce, rima mal Com certeza você tem casa no instrumental Passei que nem a morte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia noite É pro meu funeral É pro meu funeral É pro isso que eu faço o meu amizado Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia noite eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão É pequeno do caixão É pequeno do caixão Boca de réquing, então E você é mais negro, então Vou testar meus ver, irmão Pela boca, gordão Porque essa aqui você mandou no ad É de caderno Se você subir em cima do meu caixão Ai sim, eu borra rapidinho pro inferno Pela boca, gordão Pela boca, gordão Pela boca, gordão É bem diferente rito Por isso que eu digo na função A sua fé que possui sua soma E que eu preciso é o filme no papelão Fime no papelão Sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre respeitei ela Eu sou a super carinagem Esse daqui que é um abrigo Esse cara na minha frente Quer me forçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei, Apolo Desculpa, hoje você não tem pai Vão ver pro filho Tô de pau, você nem casa Apolo, se seu pai morrer Te leva a folhinha pra casa Oh, 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 oh Ei, oh, oh, oh Família cientista, ladrão Though tudo Se me chamar de louca Pra mim não é hipocrisia Eu sou preta e foilada Eu sou louca todo dia Aeee Sim, sérioidor Na confusão Me chamam de louca Quando eu pulo o estação ai, tem mais uma física Que ce não entendeu Sabe que hoje você travo county Perdeu Cê entendeu few Entendeu? Cê perdeu no impôr pra eu Eu nem rimei isso, foi só pra começar, a erra também começa assim, tá intimidando e você vai apanhar porque tá subestimando, tá vendo essa presença, tá vendo essa zima, ninguém beca essa mina, ninguém beca essa figura, não é um pouco, você tá emocionado, tá ligado, mano, que é esse improvisado, vai perder seu arrombado. Eu vou falar pra você, pra começar, é o seguinte, ó, vai se fuder, sem maldade, eu vou fazer a rima e faça acontecer, dois rounds seguidos, de pura rima clichê, mordinho, se é aquilo, eu sou isso, eu sou o quê, aí guarda-patuca, eu não tô querendo saber, é batalha de sangue, o que que aconteceu, treci no seu t-boy, eu tô fazendo jogar o seu, tá entendendo, e você tava anonimado, eu também comecei, não comecei no campeão, Se acha até de hoje, que eu tô sendo raivado, o erro da favela é querer matar o favelado, eu vou falar com o museu, se tá entendendo, eu fico pra você confiar, aí, eu nunca soube, tira ninguém, seu eu vou achar que eu não tenho pra trocar também. Me dá na mesa, eu ajo na pureza e também ajo na surpresa, jogos pujo com quem é sujeiro, eu vim fazer limpeza. Ô, mas tua boca é pede, você é merda, nunca fiz um corre, que eu não tenho de uma troca de moeda, não sei, mas é, essa aqui é sainha, é porque não é você que rima, tá com a batidinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Junta a moedinha e pega o megafone pra chorar alto Ah, faz favor, o corre veio pra você Usou guia para todos, mas vai primeiro correr Ah, é, pega o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o Mike na mão Demorando, você tá me atacando com o Mike na mão Não se tá se atacando, se tá na frustração Também fiz o meu corre e me divagou em vagão Hoje eu pode estar lindado, cinturão a cinturão Eu lembro, eu não percebi que você MC Se eu for se frustrada, eu nem estaria aqui Ae, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Ainda a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, o povo! A guerra, o PIX e o povo!